Continuação do vídeo, lá vai o Thiago, virou lá pro outro, chegou o Diplomata! Lá vai o Diplomata, tocou do lado, lá vai o Diplomata, tira o Vobi! Tira o Vobi, Thiago, sobe! A batida! Segura, Luka! Segura, Luka! Segura! O Thiago, o Thiago! Espera, espera! Não deu nem pra pegar essa! Dois a um, dois pro time do Amigo Samba, dois gols marcados, dois gols marcados, foi do Mateuzinho, primeiro tempo foi nos três minutos, nesse segundo tempo saiu o gol, acho que foi nos onze minutos, bem no começo. E o gol do Diplomata, saiu o gol do jogo, epa! Epa! Que beleza! Foi lá no... Foi lá do outro lado que fica... Onde fica os cafés. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Nem pegou, nem pegou o gol, e vai sair o goleiro. Vai voltando! Vai voltando, volta, Budinho! O goleirão na frente pro Diplomata, ele chegou... Chega, Luiz! Foi só na bola! A gente já pediu... A gente já foi só na bola... Volta, Matheus! Volta mais, Matheus! As cor, aceitou! Matheus já foi cobrado, tirou, tirou, vamos! Agora, ataca ele, Matheus! Ataca ele, perdeu, vamos! Ataca ele, vai em fora! Aí, vamos, sobe! Esse toque foi meio esquisito. Sobe! Tira, família! Volta, volta agora, vão voltando! Vou chegar, Diego! Em pé! Tinta! Tinta! É gol! Gol do empate! É gol do Diplomata! Dois pro amigo do samba, dois pro Diplomata! Tava livre, livre, livre! Só feita! Traca ele com risco! Não vai ver... Ai, meu meu capotão! Ai, pra frente, pra frente! Vai, pra frente! Pra frente! Ao Matheusinho... A 2 a 2, agora ficou no empate, amigo do samba! Começou bem! Tem a mão! Vai, vão pra mais,趕緊! Tiago, assou o Lucas O Lucas passou pra trás pro Tiago Vai o Tiago, vai o Tiago Partido, bate Ih, rapaz A bola subiu Que eu não vi A 2x2 O diplomata conseguiu empatar E o amigo do céu Não conseguiu Não conseguiu Tentar Tentar segurar Vou tirar, Tiago Ei, sai de trás Sai de trás, Marcano Vamos, vamos, vamos logo Vamos, Tiago Vamos, vamos, Matheus Ó o Lucas, bolou Passou Bate, bate Passado, pulado Que bolão fez o Lucas O Lucas passou O diplomata não olhou Vamos lá, volta aqui Quase o Tiago faz o Lucas Vamos, Lucas Vamos, vamos Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Heitor Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Chega, Lucas Toca a bola Ioli Vamos, Matheus Vai independente Vai, Matheus Vai, mano Vai, juiz Ah, vai apitar Oh Carals Mader Ó, professor Que nojo você gostar de sua casa, meu. Que nojo, meu juiz. Pô, você está pitando o quê? Briga de galo aí, meu. Fala com isso, você não tem vergonha com a falta dessa sua casa, não, meu. Que juiz que é você? Vai pitar lá de sua casa, de sujeito aí, meu. Pelo amor de Deus. Tira daí, Tiago. Vai pra cima, louca. Vai pra cima. Do lado, louca. Que que isso? O cara tacou a garrafa. Eita. Isso. Pra que jogar a garrafa no jogo? Que fase, companheiro? Agora eu me consagro depois dessa. Chega bem o Lucas, tira bem o Thiago Que foi mal, nada Vamos jogar bola Thiago, tenta atirar, tá com ele, bolou tudo Ele sai de trás, caralho Porra, velho Chega Ô, o Lucas aqui Vai, Lucas, vai, Lucas Vai, Lucas Vamos, 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 gente Era nosso, gente Lucas chegou na cara a cara Com o goleiro Tá no chão, gente Faz certo Vamos, vamos Vamos, Eric Vai, Lucas, vai, Lucas Chama, chama Vai no chão Vamos, Tio, atrás Funda, bateu Eee, Heitor Vamos, Heitor, vamos, Heitor Vamos, vamos, Tio, vamos Vamos, Heitor Levanta, Diego Nossa, tem dor do céu Alô Que isso, Luiz Traz dela, traz dela Vai, gente Passa na frente Na frente, Thiago Diego, passando na frente Torre na frente Força Dois a dois Agora vai ser briga E alguém vai tentar virar o jogo É briga, oi Quem vira? Amigo do sábado, diplomata Lembrou que o diplomata tá no time Cuidado aí, gente Do time Do time bem E o bisão tá no time Lá virou, bateu A bola foi pra fora Se ele fosse esperto Ele tocava do lado O cara batia pro gol Bateu dia daqui, ó Desce Traga o cara pra baixo Eles tão se esboidando Bateu lá, pô Imposta com ele Cadê meus meios? Vai pro dia Vai pro dia também Vocês, não? Vai, meu Vai pro dia Ajuda também, Diego Pra forçar o jogo Tem que ajudar também É só ficar aqui atrás, não Vamos ganhar esse jogo aí, Diego Vamos, Diego Aparece? Aô Aô A desgraça dela A bola, amigo Vão, Thiago Obrigado, Thiago Vão, Thiago Vão, Thiago Vão, Thiago Vão, Thiago Vão, Vitor Vão, Vitor Ei Tá com ele Vão, Vitor Vão, Vitor Toca a bola, garoto Ó, Mateu, Diego Ó, Mateu, Diego Ah, Lucas Se vier ter virado Ter tocado, Lucas Vai, 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 fodeu Ajuda, ajuda Volta, Diego Vamos, gente Volta lá Nossa Ô, Lucas Já ganha A dois, a dois De não fazer gol ali Eles vai fazer, hein Ó, ó Ó, ó Olha, olha Sabe por que eu falei Vem, Diego Vem, Diego Aí, Diego A bola é sua Acabou com o Diego Passou Vai, Lucas Ah, já levou ele Foi lá dentro desse pé, Lucas Que merda, meu Ele vem pra bola Aí, Lucas Vamos pro C aí, Lu Caralho Porra, velho Aí, o que eu falei Se não faz aqui Tomulou Três Para o Diplomata Dois Para o Amigo do Samba Agora Depois dessa Ele vai continuar Embaixo Não Não ganhar Se não ganhar De ninguém Não vai subir Não sobe Hoje Olha, olha, olha Tiago Heitor Heitor Tá perdendo o jogo Que é aí pra trás Vamos pra frente Vamos, vamos Espera, Lucas Espera Agora passou O Diego passou O Diego passou É Calma, Heitor Vão, Diego Só rifa a bola, meu Vamos, Amigo Vamos, Amigo Tá bom Aí, ó Ah Tá bom Melhor do que o ganho Vai ficar tocando Perdeu Dá esse esse aí Dá esse esse aí Não vejo Gol É do Diplomata É o quarto gol Do Diplomata Mil do Samba Tomando mais um 4 a 2 Vamos, gente Vamos, gente Vocês estão parados Vamos, gente Vamos, gente Vamos mexer Vamos mexer Vamos, Diego Vamos, Mateus Vamos, Mateus Vamos, Mateus Olá, Luiz Firme o pé, Mateus É o segundo tempo Vai ver o Diplomata Esperou Tocou Acabou Fiz o jogo 4 pro Diplomata 2 pro Amigo do Samba É isso aí, rapaziada Eu vou por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Comente e compartilhe E manda pro Amigo Manda pra família E manda nas redes sociais também Muito obrigado Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau